Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Magazine Luiza, referentes a 31 de 12 de 2023. Números completos. Vamos começar aqui pela DRE resumida, comparando 2023 contra 2022. Depois veremos alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 1,4% de R$ 37.298.000 para R$ 36.768.000, uma queda de R$ 530.849. Os custos caíram 1% de menos R$ 26.860.000 para menos R$ 26.604.000, uma queda de R$ 255.837. O lucro bruto caiu 2,6% de R$ 10.438.000 para R$ 10.163.000, uma queda de R$ 275.000. As despesas vendas gerais administrativas subiram 3,3% de R$ 9.274.000 para R$ 9.579.000, um aumento de R$ 305.028.000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos aumentaram 61,1% de R$ 239.658.000 para R$ 386.156, um aumento de R$ 146.498.000. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 116.934.000 para R$ 550.904, um aumento de R$ 433.970. Equivalência patrimonial passou de R$ 35.738.000 para R$ 19.000.000, uma variação de R$ 16.728.000, menos 46,8% de negativo para menos negativo. Com isso, o lucro operacional aqui em 2022 passou de R$ 771.634.000 para um prejuízo operacional de R$ 372.147.000, uma variação de R$ 1.143.000. Resultado financeiro líquido melhorou 17,1%, houve uma queda aqui nas despesas financeiras de R$ 2.000.000 para R$ 1.692.000, uma queda de R$ 348.813.000, ou melhor, nas despesas financeiras. Resultado financeiro líquido negativo. O resultado antes dos tributos passou de R$ 1.269.000 para R$ 2.064.000, um aumento de R$ 794.968, ou 62,6% a mais de aumento no prejuízo antes dos tributos. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui em 2022 com prejuízo de R$ 498.975,00 e prejuízo aqui em 2023 de R$ 979.103,00. Um aumento de R$ 96,2% ou menos R$ 480.128,00. Então aqui eu acho importante observar o resultado aqui antes dos tributos. Temos créditos aqui, imposto de renda e contribuição social que beneficiam aí, obviamente, o lucro do período, no caso aqui o prejuízo. Porém, eu acho muito importante observar aqui o lucro ou prejuízo operacional, ok? Adicionando as despesas financeiras, temos o resultado antes dos tributos. É muito importante observar isso aqui. E aumentou aqui o prejuízo, hein? De menos R$ 1.269.000,00 para menos R$ 2.000,00. Um aumento novamente de 62,6%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 1,92. R$ 2,10. Com base na cotação R$ 2,10, um ganho de R$ 0,18 ou 9,4% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 3,47. Com base na cotação R$ 2,10, uma queda de R$ 1,37 ou menos R$ 39,5%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,42. fecharam um ano valendo R$ 2,02, uma queda de R$ 0,40 ou menos R$ 16,5%. Então, observamos aqui que ela acumulou uma queda de R$ 39,5% de um ano para carro, ok? Observando estes números, a receita caiu 1,4%, o lucro bruto caiu 2,6% e o lucro operacional passou para um prejuízo operacional, ok? E aqui o resultado antes dos tributos aumentou aqui o prejuízo em 62,6% novamente, ok? Pontos de muita atenção aqui. Vamos ver o gráfico aqui então. Vamos lá para o comecinho de 2023 aqui. dia 2 de janeiro, R$ 2,42, R$ 0,43 ali. E deu uma guinada aqui em janeiro, né? E aí passou a corrigir temores da economia global, bancos quebrando Estados Unidos. Porém aí também os resultados da empresa não estão encorajando muito o mercado, né? E aqui a partir do mês 4, quando o mercado começou a reagir já à queda da Selic, né? Antecipando aí aquela da Selic, ela não conseguiu surfar o bom humor e aqui a partir do mês 8, passou a corrigir mais bruscamente ainda também, com base em temores da economia global, taxa de juros americanas. Então, ela foi corrigindo aqui. Novembro pegou um pouquinho aqui do ralizinho de final de ano, né? E vem se mantendo aqui nessa faixa de preço aqui, R$ 2,00 a partir de novembro, ok? A espera aí, mercado a espera de notícias, né? Então, vamos ver se o mercado, como é que vai receber essas notícias aqui, né? Porque tem muitos desafios aí que nós estamos observando nos resultados, hein? Tá bem desafiadora a situação, observando aqui o auge lá em 2020. Então, tem um longo caminho aí, né? Então, lá para 2018, observando antes. É bom sempre observar, né, quanto é que elas estavam valendo aí antes dessas altas super expressivas aí, né? Porque o mercado tem resiliência, né? Ela está valendo aí basicamente que ela valia em 2017, 2018, olha essa faixa aqui, ok? Em 2017 para 2018 ali. Vamos ver então aqui. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita passou de R$ 17,639,000 para R$ 19,128,000, um ganho de 8,4% e o prejuízo passou de R$ 6,692,966 para R$ 286,137, uma redução aí, né? De 58,7%, observando aqui por semestres. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 19,974,000 para R$ 19,128,000. Houve uma queda aqui, sempre importante observar queda de receita aí em semestres iguais, ok? 2S 2022, 2S 2023. E o prejuízo passou de R$ 202,672 para R$ 286,137, do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 17.324.000 para R$ 17.639.000 e o prejuízo de R$ 296.303 para R$ 692.966. Vamos ver aqui os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. De 2020 para 2021, a receita subiu R$ 20,9% de R$ 29.177.000 para R$ 35.278.000 e o lucro de R$ 391.708 para R$ 590.660. Receita que ganhou R$ 20,9% e o lucro ganhou R$ 50,8%. Margem aqui R$ 1,3 1,7. De 2021 para 2022, a receita passou de R$ 35.278.000 para R$ 37.298.000 e o lucro passou de R$ 590.660 para um prejuízo de R$ 498.975. E 2022 para 2023, já observamos aqui, a receita caiu 1,4% que realmente não é bom, a gente vê aqui vários desafios, porém a receita não havia caído no ano, nos períodos observados aqui. Então é um ponto de muita atenção agora para a empresa, que era de receita, aumento no prejuízo. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver como é que está o valor da ação em relação aos indicadores. Vamos lá. Lucro por ação, no caso prejuízo, últimos 12 meses, R$ 0,15. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,10. PL, últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 14,48. PSR, 0,39, um PSR bom aí, abaixo de 1, porém o PSR tem que estar aí acompanhado de outros indicadores também, especialmente o PL aqui. Receita está muito boa, porém os lucros não estão chegando. PVP, 1,47. Valor patrimonial para ação, R$ 1,42. Estamos pagando 47,5% a mais. Estamos pagando R$ 2,10 por uma ação que vale R$ 1,42, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo aqui, menos 10,2% em função dos prejuízos. Um retorno interessante aí está em torno de 15% positivo. Patrimônio líquido aqui, 3T23. Para o 4T23, passou de R$ 9,532,00 para R$ 9,610,00. Capital social realizado, 3T23. Para o 4T23, não houve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 14,172,00, com dividendos aqui. Últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 227,160,00. A alavancagem pelo EBITDA últimos 12 meses está bem alta aqui, 4,6 vezes, considerando dívida líquida de R$ 3,982,000, com EBITDA últimos 12 meses de R$ 870,500,000. Pelo EBITDA ajustado, está menor, 1,9, sendo dívida líquida R$ 3,982,000, com EBITDA ajustada últimos 12 meses de R$ 2,131,000, e pelo patrimônio líquido está em 41,4%, sendo dívida líquida R$ 3,982,000, com o patrimônio líquido de R$ 9,610,000. E aqui já observamos a DRE resumida, queda de receitas aqui realmente não beneficia as ações. Então, muitos desafios aqui, né? Quero de receita, menos 1,4%, lucro bruto aqui caiu 2,6% e teve um prejuízo operacional aqui, né? Então a empresa possui muitos desafios pela frente aí e os indicadores aqui, com base nos números, não estão legais, hein? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Boa sorte para Magazine Luiza também. Sucesso para todos e até a próxima.